No livro de Jonas, tem gente que vai ter dificuldade de achar esse livro, livro de Jonas Eu sempre dou um castigo para os católicos, eu não digo a página, tem que procurar, vai lá, procura que eu espero Começa pelo Gênesis que acha Depois de Abdias Antes de Miquéias Profecia de Jonas O capítulo 4 É o último capítulo, só tem 4 capítulos Amém ou misericórdia? Amém Tem alguém na misericórdia ainda? Vamos cantar então Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Mais uma vez Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo de Deus Amém? Amém No capítulo 4 No capítulo 4, versículo de 1 Seguintes Jonas Jonas ficou então muito amargurado E irritado Irritado E assim orou ao Senhor Ah Senhor Não era isso mesmo o que eu dizia Quando estava na minha terra? Foi por isso que eu corri Tentando fugir para Tarsis Pois eu sabia Que és um Deus bondoso Bondoso demais Sentimental Lerdo para ficar com raiva De muita misericórdia e tolerante Com a injustiça Então Senhor Tira a minha vida Pois eu acho melhor morrer Do que viver O Senhor lhe respondeu Será que está correto Ficaris tão irritado? Jonas saiu da cidade Foi para o lado do nascente Onde fez um abrigo Ali sentou-se à sombra Para ver o que ia acontecer à cidade O Senhor Deus providenciou uma mamoneira Que cresceu sobre Jonas De forma a fazer sombra Na sua cabeça Refrescando-a Da raiva que sentia Jonas ficou muito satisfeito Com a mamoneira Deus porém Providenciou um verme Que na madrugada Que na madrugada seguinte Atacou a mamoneira E ela secou Após o nascer do sol Deus mandou um vento oriental Muito quente E o sol passou a castigar A cabeça de Jonas Que se sentiu mal Tornou a pedir a morte Dizendo Prefiro morrer A ficar vivo E Deus lhe diz Será que está correto Tu ficares tão irritado Por causa de uma mamoneira Ele respondeu Está certo sim Eu ficar com raiva E até pedir a morte O Senhor lhe diz Estás com pena De uma mamoneira Que não te deu trabalho Que não fosse tu A fizeste crescer E que numa noite nasceu E numa noite morreu Pois eu não terei pena De Nínive Esta enorme cidade Onde moram Mais de 120 mil pessoas Que não sabem distinguir Entre a direita E a esquerda Além de tantos animais Palavra do Senhor Graças a Deus Aplaudamos com fé A palavra de Deus Amados irmãos e irmãs No momento de hoje Precisamos meditar um pouquinho Sobre por que que Jonas Estava pedindo a morte Se fôssemos voltar um pouquinho Os versículos Vocês já fecharam a Bíblia? Não, né? No versículo 4 Pense só o que ele fez Jonas entrou na cidade A pedido de Deus E começou a dizer O dia inteiro Dentre 40 dias Que Nínive seria destruída E o que aconteceu? Os Ninivitas Começaram a acreditar em Deus Rasgaram suas vestes Cobriram a cabeça de cinza Deixou os animais Sem comer Sem beber Fizeram jejum E Deus Perdoou A cidade De Nínive Só para atualizar Nínive Era a cidade Odiada pelo Israel Pelo povo Dos hebreus Pelo povo de Israel Porque eles destruíram Quase acabaram Com todo o povo de Israel E Deus chamou Jonas Para ir Pregar Para Nínive Como é que O que ele fez primeiro? Todos nós conhecemos A história dele Fugiu Foi para um barco Na tempestade Foi jogado no meio do mar Aí veio um peixe grande Comeu ele Vomitou ele na areia Depois de três dias E aí ele foi fazer O que Deus tinha pedido Mas Ele fez aquilo Tudo Gritou Se converta povo Vamos Pelego Vamos Se convertam Vamos Se convertam Vamos E aí de repente Ele vai para um lugar Senta E o que que Deus Tinha prometido A fazer a cidade de Nínive Deix Deix Mas Deus não fez E aí Jonas Ficou irritado Meu senhor Eu passei lá Três dias andando Quarenta dias De um lado Para o outro Pregando Que Nínive Ia ser destruída E de repente O senhor não destrói Mas eu estou irritado Eu prefiro É morrer Deste jeito Como é que eu posso Acreditar num Deus Que veio Me tirou lá Que me levou Para aquele lado Para poder falar Em seu nome E de repente Não acontece Aquilo que eu falei E aí Deus então Faz crescer Um mamoneiro Um pé de mamona E faz sombra Para Jonas Que já estava cansado Desfalecido Talvez Pelo soldo E o que acontece Jonas fica Todo feliz Porque tem a sombra De Deus Porque mesmo Diante daquela dificuldade Deus não jogou A sua ira Para Jonas E olha Que interessante Deus ainda O protegeu Do sol Mas a noite Mas a noite Vem um verme Não é aquele verme Que a gente tem Dando a barriga Não Veio o verme E comeu Todo o mamoneiro E aí E aí Jonas Começou a ficar Irado de novo Mas não é possível Agora que eu estava aqui Com esta sombra Pregando de novo Na presença de Deus E o Senhor Mandou Vermes E acabou Com tudo Com a minha esperança E aí Deus Então Dá uma lição A Jonas Diz assim Jonas Você está irritado De uma planta Que não foi você Quem fez Que não foi você Quem regou Que não foi você Quem cuidou Você está irritado Com isso Imagine eu Quando Olhei o meu povo Que estava Totalmente Perdido E este meu povo Que eu cuidei Que eu fiz nascer Que eu reguei Com a sua graça Que eu reguei Com o seu amor E aquele povo Se desvirtuou Saiu dos caminhos De Deus Mas Deus Olhou Para o seu povo Com Misericórdia A leitura de hoje Não está interessado Em muito Explicar o sentido Do porquê Jonas Estava irritado Mas a leitura De hoje Que é da ênfase A misericórdia Que Deus Quer lançar Esta promessa Que não foi somente Para o povo De Israel Mas que é Para mim E para todos Vocês Nesta noite E para aquelas Pessoas Que nos escutam Distantes Esta mesma Promessa Meu irmão E minha irmã Esta promessa De sombra De justiça De bondade De amor De esperança E mais uma coisa De luta Diante das dificuldades E quantos de nós Estamos pendurando a chuteira Estamos cansados Não queremos mais ir para a batalha Não queremos mais estar com Deus Por causa das minhas dificuldades Por causa da minha família Quantas e quantas mães Hoje choram em casa Porque seus filhos Estão distantes de Deus Talvez Deus trouxe você Aqui nesta noite Para falar no teu coração Que você não pode ter A atitude de Jonas Que não pode esperar Que as coisas sejam destruídas Porque tudo É possível Com Deus A esperança Recairá Dentro da nossa vida Se nós Tivermos Verdadeiramente Uma fé em Deus Uma fé capaz De sair do meu individualismo Do meu intimismo E de ir ao encontro Com o outro Que está dentro Da minha casa Quantas e quantas famílias Não se falam mais E moram juntos Quantas e quantas famílias Vão se distanciando Da graça Do amor Porque não se tem Mais tempo Para a família Quantas e quantos Irmãos e irmãs Estão com o coração Petrificado Porque não querem Dar um passo De olhar Com os olhos De misericórdia De Deus E as famílias E as famílias Que o coração E as famílias E aí